Pessoal, olha só essa iniciativa que aconteceu aqui em Cuiabá. Uma família tradicional da cidade realizou durante dois dias uma campanha de doação de sangue. O resultado dessa superação foi a participação de dezenas de pessoas que acabaram contribuindo com o aumento do estoque de sangue do MT Hemocentro. A Sêmea Mauade conta essa história pra gente. Você, Sêmea. Douglas mostra com orgulho a foto do pai, o seu Carlos, que sempre o incentivou a doar sangue. Meu pai é doador também. Aí ele meio que incentiva o doar, né? Ele doa desde sempre. Aí ele fala que é bom ajudar os outros, o próximo, né? Aí eu doo também. Eu acho importante. Douglas decidiu seguir o exemplo do pai desde que completou 18 anos. E há um ano faz questão de doar sempre que pode. Dessa vez veio participar da campanha Cuiabano de Sangue e Coração. Mais pra frente também não sabe até se eu vou precisar de doação. Pode ser que meu sangue possa me salvar e vai estar salvando outras pessoas também. Organizada pela família Borralho, bem tradicional aqui da cidade, a campanha Cuiabano de Sangue e Coração foi feita durante dois dias, como forma de homenagear também Cuiabá pelos seus 303 anos. Os doadores puderam vir aqui mesmo, no MT Hemocentro, para fazer a sua doação de sangue e assim ajudar quem precisa. A gente decidiu quando Cuiabá fez 300 anos e, como você disse, por ela ser uma família tradicional, a gente achou por bem homenagear a cidade, pelos seus 300 anos, fazendo uma campanha, onde a gente nomeou ela como Cuiabano de Sangue e Coração. A partir daí, a gente viu que deu tão certo, que até hoje a gente mantém essa campanha todo o aniversário de Cuiabá. Pensilvânia é farmacêutica bioquímica do MT Hemocentro, então ninguém melhor do que ela para saber da importância da doação de sangue, principalmente quando os estoques estão baixos. E a campanha ainda nem acabou e já conseguiu um resultado bem positivo. No dia de ontem, no dia 6, em torno de 30 bolsas a gente coleta, a gente já colheu 69 bolsas só no dia de ontem. Então, assim, hoje já o resultado está melhor ainda. E até agora? Até agora, acho que foram 50 bolsas, mais ou menos. E as campanhas de doação de sangue aqui no MT Hemocentro seguem durante todo o mês de abril, em comemoração ao aniversário da capital. Durante o mês inteiro, há uma programação de várias empresas. Porém, é feito um agendamento com essas empresas e o ônibus vai até o local e é feita a doação, a coleta dessas parceiras. Os tipos sanguíneos mais necessários neste momento são o O negativo e o O positivo. E como fazer para garantir a sua doação? Nós temos um link, né, que é do MT Hemocentro e temos também o telefone do Hemocentro que a pessoa pode ligar, que é o 3623 0044, ramal 217, e solicitar um horário para fazer essa doação. A Doralice faz questão de fazer a doação de sangue de 4 em 4 meses. E foi o amor pela sogra, que era como uma mãe para a costureira, que a levou a doar sempre. Foi através da minha sogra que precisava, né, constantemente de doação, e aí eu me tornei doadora por causa dela, porque aí eu não sentia mais vergonha de precisar de outras pessoas que às vezes não queriam, né. E aí toda vez eu falei, não, eu vou doar e me tornei doadora por causa dela. E hoje eu sou muito grata, porque eu estou a cada 4 meses aqui constantemente e eu gosto, eu acho necessário, eu acho que as pessoas deveriam saber mais sobre isso. O tipo sanguíneo da Doralice é o O positivo, o mesmo da mãe de coração. Dona Ana Maria Siqueira acabou morrendo por consequência da anemia que tinha há um ano. Mas isso não fez a Doralice deixar de dar a sua contribuição. De certa forma, é assim que ela mantém a lembrança dela. Ela infelizmente não conseguiu, né, vencer a doença, mas eu continuo na batalha e sempre que eu posso, sempre que é chamado, que a sociedade é chamada, eu nem espero. Eu já venho na minha data e venho e dou. É importante. Você lembra dela toda vez que faz isso? Lembro dela todas as vezes, eu lembro dela todos os dias. Que atitude bonita, né, gente? Parabéns aos integrantes dessa família Brito, aí que outras pessoas possam seguir esse exemplo, né? Olha, quem puder ajudar pode agendar a doação de sangue no site do mtemocentro.saude.mt.gov.br ou ligar nos telefones que estão aqui embaixo no vídeo. É o 984-330-624 ou 36230044. É o 984. O 984. O 984.